Olá, bom dia, eu sou Carla Batier e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 1º de fevereiro. E nós vamos direto ao Supremo Tribunal Federal, onde está a repórter Beatriz Albuquerque. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Temer para o dia de hoje. Olá, Beatriz, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. A agenda do presidente começa aqui no STF. Temer foi convidado para participar da abertura do ano judiciário. Devem participar aqui do evento Procuradores Federais, Autoridades do Judiciário e Membros do Executivo e do Legislativo. O evento está marcado para começar agora às 9 horas e vai ser transmitido ao vivo pela NBR. Daqui o presidente segue para um evento na Caixa Econômica Federal. A tarde ele se reúne com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoem. E em seguida tem uma reunião com o prefeito em exercício de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Carla, é com você. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. E pela primeira vez o pré-sal foi responsável por mais de 50% da produção brasileira de petróleo e gás natural. E nesta quarta-feira foram assinados novos contratos entre a União e empresas privadas para a exploração do pré-sal. Autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil registrou saldo positivo no setor no ano passado. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, foram produzidos em média mais de 2 milhões e meio de barris-dia. Somente em dezembro de 2017 foram extraídos 1 milhão 685 mil barris-dia do pré-sal, o que representa mais da metade da produção nacional. Pela primeira vez, a produção de petróleo e gás do pré-sal superou a do pós-sal. Correspondente a uma faixa de 800 quilômetros no litoral brasileiro, a área do pré-sal tem enorme potencial para exploração. E o governo pretende atrair mais investidores. Foram assinados novos contratos para a exploração no pré-sal, de seis consórcios que venceram a segunda e terceira rodada de partilha de produção, realizado em outubro de 2017. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, num momento onde a economia passa por uma fase de transição. E todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Temer destacou o empenho da Petrobras na retomada da confiança dos investidores e os números positivos na produção de petróleo do Brasil. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país, naturalmente do bem-estar dos brasileiros. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a defender a necessidade de reformas para o país, como a da Previdência. Para aprovar a reforma, é o futuro do país que está em foco. Mas mais do que o futuro do país, é o que os aposentados ganham, o que os pensionistas ganham e que não podem ver cortes lá no futuro, o que os servidores públicos ganham, também não podem ver cortes no futuro. Por isso, o momento adequado para fazer mais uma reforma no país, e eu digo, nós não vamos parar aí, porque logo em seguida, aos senhores empresários nacionais e estrangeiros também interessa, nós vamos fazer, já estamos estudando e avançado está, um grande projeto de simplificação tributária no país. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira que é preciso modificar todo o sistema de segurança no Brasil. Para o ministro, são necessárias mudanças estruturantes, como novas leis e novos aportes de recursos. Se você não tem os recursos suficientes necessários para prover a segurança, ficamos todos nós aqui a dar voltas, tu percebes? Porque grande parte do problema, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 12 anos sem fazer concurso para a Polícia Militar, como é que você explica isso? Como é que você vai resolver o problema no Rio Grande do Norte? Se você não tiver uma possibilidade de maior aporte de recursos, claro que cabe ao governador equilibrar suas contas, mas ao mesmo tempo, o governo federal, vamos lá, ele na Constituição, como eu disse, de 88, ele ficou com uma parcela pequena da responsabilidade pela ordem de segurança pública. Em segundo lugar, ele não tem fundos para poder fazer isso. Então, ou bem nós vamos, a sociedade tem a capacidade de discutir e enfrentar e resolver esses problemas, e quando eu digo a sociedade, eu estou falando da política, do Congresso, dos políticos, dos governadores, do presidente e tudo mais. Agora, se você cobra, por exemplo, uma resposta que está muito além dos meios que você dispõe, que é isso que você vive hoje, nós vivemos essa crise em que nós ficamos, muitas vezes, digamos assim, circundando ela, mas que, de fato, ela precisa de mudanças estruturantes. Jungmann afirmou ainda que, a curto prazo, uma das prioridades para o combate ao crime organizado teria que ser o corte de comunicação dentro das penitenciárias. Isso, até agora, não foi possível por falta de regulamentação. Tem que cortar a comunicação das gangues dentro dos presídios, ou seja, do sistema penitencial para fora. E eu tenho feito uma proposta que é, põe parlamento, parlatório. Tudo que o bandido falar com o seu advogado, que ele falar com os seus familiares, que ele falar com os seus amigos, tem que ser gravado. E tudo aquilo que disser respeito à defesa dele não nos interessa. Mas o que disser ao planejamento de crimes para ocorrer, isso tem que ser objeto de abertura de um inquérito, não tenho a menor sombra de dúvida. Mas, infelizmente, há uma resistência muito grande. Eu levei esse problema para a Ordem do Advogado do Brasil, dizendo, olha, três bandidos aqui que estão presos no Rio de Janeiro, três grandes bandidos, têm 37 advogados. Para que três bandidos precisam de 37 advogados? Você pode me dizer? Na verdade, eles funcionam como o pombo correio. Como funciona a visita íntima, como funciona, por exemplo, a ida e a presença dos amigos. Ou bem nós cortamos esse fluxo e não se trata aqui de criminalizar nem demonizar os advogados. Não é isso. Mas advogado que trabalha com gangue de crime organizado é diferente daquele que tem por cliente, por exemplo, quem cometeu um delito. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.